A louca chegou A louca chegou, a louca chegou Desesperada, procurando seu amor A louca chegou, a louca chegou Desesperada, procurando seu amor Meus meninos, eu quero mais Outra tarde dá no pé Não adoro ela mais Quem conhece essa mulher É que sabe o que ela é A louca chegou A louca chegou A louca chegou A louca chegou Dança e ioiô Dança e ioiô Viens, petite Française Dança e le classique Ei, si madame, si si non, si non, si non A louca, petite Française Dança e le classique Ei, si madame, si ça Quando la danse commence On danse ici On danse ici On danse ici On danse là Dança e ioiô Dança e ioiô Tu ne vais pas danser, pardon Mon chéri, adieu Je vais pas Dança e ioiô Dança e ioiô Viens, petite Française Dança e ioiô Dança e ioiô E si madame, si si non, si non, si non Viens, petite Française Dança e ioiô E si madame, si ça Tem francesa no morro Nasci artista, nasci sambista E até hoje não me arrependi Público amigo que não me esquece Quem te agradece é Araci Os meus sucessos contigo estão E os teus aplausos em meu coração Ei de morrer como nasci Sempre cantando Sempre Araci Eu nasci pra sofrer Fui olhar pra você Meu zainho fechou E quando o zóio eu abri Quis gritar Quis fugir Mas você Eu não sei porquê Você me chamou Ioiô Tenha pena de mim Meu zainho fechou Meu zainho do bom fim Pode até se zangar Sim Tenho um dia Eu souber Que você é Que é Uiuiô De aiô Sei que me amas Com grande fervor Ai, em teus lábios Mil frases de amor Entretanto Eu preciso ouvir a voz da razão Para saber Se direi sim ou não És para mim Um formoso troféu Vejo em ti Pedacinhos do céu Porém preciso refletir mais um pouquinho Para não desiludir Ao meu dorido coração Que ainda sente a emoção De uma ingratidão Vou mostrar pra vocês agora um parangolé do Noel Rosa Essa música que eu vou cantar já tem mais de 500 mil anos Mas acontece que eu não tenho saco pra decorar outra letra A noite estava estrelada Quando a roda se formou A lua veio Atrasada E o samba começou Um tiro a curta distância Num espaço forte eco Mas ninguém deu importância E o samba continuou Entretanto Entretanto ali bem perto Morria de um tiro certo Um valente muito sério Professor dos desacatos Ensinava aos pacatos O rumo do cemitério Chegou alguém apressado Naquele samba animado Que cantando assim dizia No século do progresso O revólver teve ingresso Pra acabar com a valentia Um tiro a curta distância No espaço forte eco Mas ninguém deu importância E o samba continuou Encontrei o meu pedaço Na avenida de camisa amarela Cantando a flores vela Cantando a flores vela Oi, a flores vela Convidei-o a voltar pra casa E minha companhia Exibiu-me um sorriso de ironia Desapareceu no turbilhão da galera Não estava nada bom Não estava nada bom O meu pedaço na verdade Estava bem mamado Bem chumbado, atravessado Foi por aí E cambalhando-se E cambalhando-se acabando no cordão Com o recorreco na mão Mais tarde Mais tarde encontrei num café Surrapa do largo da lapa Com a folião de rança Bebendo o quinto copo de cachaça Isto não é chalaça Voltou às sete horas da manhã Mas só na quarta-feira Cantando a jardineira Oi, a jardineira Me pediu ainda às onze Um copo d'água com bicarbonato Meu pedaço estava ruim de fato Pois caiu na cama E não tirou nenhum sapato Enroncou uma semana Despertou mal-humorado Quis brigar comigo Que perigo, mas não ligo O meu pedaço me domina Me fascina Ele é o tal Por isso não leva mal Pegou a camisa Camisa amarela Botou fogo nela Gosto dele assim Com a sua brincadeira Ele é pra mim Meu senhor do bom fim E não leva mal-humor E não leva mal-humor E não leva mal-humor A CIDADE NO BRASIL 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 Se transforme numa taça de fã Este troco torna-o mais veraz Eu seguirei com o meu de sabor Com a alma partida de dor Procurando esquecer Deus sabe bem quem errou de nós dois E dará o castigo depois O castigo a quem merecer O que será da minha vida sem o teu amor? Da minha boca sem os beijos teus? Da minha alma sem o teu calor? O que será da luz difusa do abajur de lares? Se nunca mais vier a iluminar outras noites iguais? Procurar uma nova ilusão? Não sei Outro lar Não quero ter além daquele Que sonhei Não sei, meu amor Sobre o meu coração Não sei, meu amor Razão dos meus rechumes Causa cruel desta dor Condeno os teus ciúmes Que me crucificarão E me dilacerarão E me dilacerarão O coração Eterna imensidão Da minha solidão Da minha solidão Olhando o meu passado Muito triste Vejo então O livro desfolhado Que só me foi ilusão E lembro o nosso amor Um sonho encantador Daquele tempo lindo Que eu julgava Infindo Na minha vida Em calma No embaçado espelho De minha alma Eu vejo os teus ciúmes A revolver Ferindo Meu coração E assim me destruindo Sempre teus ciúmes Vem me perseguindo Condeno os teus ciúmes Que matarão Nosso amor Bate Se queres bater Será pra mim Um prazer Ajoelhar-me no chão Pedindo perdão Pedindo perdão De um mal Que não fiz De você Só quero isto Que você saiba Que eu existo E o mal Que vem de você Me fará feliz Xingue Xingue Maltrate Eu sou sua Pode jogar Pode jogar Me na rua E coitadimo Daquele Que se intrometeu Eu vou dizer E repito Você é meu infinito Acho que houver Cantarem Parabéns Pra Você Eu não quero falar Com ninguém Eu prefiro ir pra casa dormir Se eu vou conversar com alguém As perguntas se vão repetir Quando eu estou em paz com o meu bem Ninguém por ele vem perguntar Mas sabendo que estamos brigados Esses malvados querem me torturar Se eu vou a uma festa sozinha Procurando esquecer o meu bem Nunca falta uma engraçadinha Perguntando Ele hoje não vem Já não chegam Essas mágoas tão minhas A chorar Nossa separação Ainda vem Essas aves daninhas Beliscando O meu coração Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que lhe encontraram chorando e bebendo Na mesa de um bar E que quando os amigos do peito por mim perguntaram Um soluço cortou sua voz Não lhe deixou falar Eu gostei tanto Eu gostei tanto Tanto quando me contaram Que tive mesmo De fazer esforço Pra ninguém notar O remorso O remorso talvez seja a causa Do seu desespero Você deve estar bem consciente Você deve estar bem consciente Do que praticou Foi me fazer passar esta vergonha Com um companheiro E a vergonha E a vergonha é herança maior Que meu pai me deixou Mas enquanto Mas enquanto houver força em meu peito Eu não quero mais nada Só vingança Só vingança 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 Ao santo exclama Você há de rolar com as pedras Que rolam na estrada Sem ter nunca Sem ter nunca Um cantinho de céu Pra poder Descansar Duro Duro nega Isso mesmo Não deixe o coração amolecer Porque senão Ele pode estragar Sua vida Seu viver Não faça como eu Não perca nunca a razão O silêncio de um coração Vale milhão Falei demais Disse tudo o que sentia Ele não compreendeu Do meu mal se aproveitou Aceita, amigo Um conselho De um coração que falhou Aceita, amigo Um conselho De um coração que falhou Duro, nega Duro nele Duro nele, hein, nega Beija-me Beija-me Deixo teu rosto coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúmes Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho divinal Quando eu ponho a minha boca Nesses lábios de coral Beija-me 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 Deixo teu rosto coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida pelo beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me Beija-me com todo o teu amor Se não eu morro de ciúmes Beija-me 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 A história do carnaval carioca é longa e muito bonita Não vou contá-la aqui Mas vamos revivê-la através de velhas músicas de passados carnavais Há pessoas que dizem Essa não é do meu tempo Isso é uma tonice Não há idade para música principalmente quando ela é de carnaval O abri-alas que eu quero passar O abri-alas que eu quero passar Eu sou galinha não posso negar Rosa de ouro é que vai ganhar Mudanças Primeira bateria Vira, vira, vira Vira, vira, vira Nos secundas baterias Vira, vira, vira Vira, 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 vira Funga, Funga, Funga Funga, Funga, Funga Foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó e vim Foi ele, foi ele, foi ele sim Foi ele que jogou o pó e vim Oh, coisinha tão bonitinha do pai Lá tá d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Sabe o morro e não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai Maria Lá tá d'água na cabeça Lá vai Maria Lá vai Maria Sabe o morro e não se cansa Pela mão leva a criança Lá vai Maria Vai, bom jeito, vai Se não te ar, a casa cai Menina Vai, bom jeito, vai Se não te ar, a casa cai Se alguém lhe convidar Pra tomar banho e paquetar Pra piquenique na Barra da Tijuca Ou pra fazer um programa no Juá Menina Vai, bom jeito, vai Se não te ar, a casa cai Menina Menina Vai, bom jeito, vai Se não um dia, a casa cai Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado, garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo Eu posso prender você meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco Muito louco Tire o seu sorriso Do caminho Que eu quero passar Com a minha dor Se queres saber Se eu te amo ainda Procure entender A minha mágoa infinda Olha bem nos meus olhos Quando eu falo contigo E vê quanta coisa Eles dizem que eu não digo Hoje a noite não tem luar E não sei onde te encontrar Todos acham que eu falo demais E que ando bebendo demais Que essa vida agitada Não serve pra nada Andar por aí Barimbar, barimbar Dizem até Que ando rindo demais E que conto anedotas demais Que não largo o cigarro E dirijo o meu carro Correndo Chegando no mesmo lugar Ninguém sabe Ninguém sabe É que isso acontece E por quê Vou passar minha vida Esquecendo você E a razão E a razão Por que vivo Esses dias banais É porque ando triste Ando triste demais E é por isso Que eu falo demais É por isso Que eu bebo demais E a razão Por que vivo Essa vida Agitada Demais É porque meu amor Por você É imenso O meu amor Por você É tão grande O meu amor Por você É enorme Demais Andei sozinha Cheia de mágoas Cheia de mágoas Pelas estradas De caminhos sem fim Tão sem ninguém Que pensei Até Em morrer Em morrer Em morrer Eu desconfio Que o nosso caso Tá na hora De acabar Vai 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 mesmo Eu não quero você mais Nunca mais Tenha santa paciência Põe a mão na consciência Deixe-me viver em paz Sai de vez Do meu caminho Dê outro seu carinho Me abandone por favor Ai que dor Você machucou meu peito Não tem mais o direito De zumbar Do meu amor Vai ou não vai Meu bem Esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho E a gente Nesses teus braços Esquece Do ponteirinho que desce Só Para impedir teu carinho Eu sinto Uma vontade louca De gritar Pela rua Que eu Já colei Minha boca Na boca Que é tua E de gritar Ao teu ouvido Lá dentro Bem fundo Que não existe No mundo Um amor Mais profundo Que o amor Bem vagabundo Que vem lá Do meu bem Meu bem Meu bem Esse teu corpo Parece Do jeito que ele me aquece 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 Eu sinto uma vontade louca de gritar pela rua Que eu já colei minha boca na boca que é tua De gritar ao teu ouvido lá dentro bem fundo Que não existe no mundo um amor mais profundo Que o amor bem vagabundo que vem lá do meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Esse teu corpo parece do jeito que ele me aquece Amendoim, torradinho Amendoim, torradinho Amendoim, torradinho Eu vou voltar aos velhos tempos de mim Vestir de novo meu casaco marrom Tomar a mão da alegria e sair Bye, bye, Ceci no salão Copacabana está dizendo que sim Botou a brisa à minha disposição A bomba cá quer explodir no jardim Matar a flor em botão E eu digo que não Olhando a menina de meia estação Alô, coração Alô, coração Alô, coração Só tu, lá no túnel do amor Meu amor, só tu pode te beijar Só tu, lá no túnel do amor Quero te abraçar Quando o trem passar Só tu, lá no túnel do amor Meu amor, só tu pode me beijar Só tu, lá no túnel do amor Meu coração quer viajar No trem dos sonhos tês E sempre, sempre te prender Pelos braços meus Meu amor, só tu pode me beijar Só tu, lá no túnel do amor Lá no túnel do amor Meu coração quer viajar No trem dos sonhos tês No trem dos sonhos tês E sempre, sempre te prender Pelos braços meus Meu amor, só tu, só tu pode me beijar Só tu, lá no túnel do amor Lá no túnel do amor Antes de prosseguir Com a cerimônia deste casamento Se alguém souber de algo Que impeça este matrimônio Que fale agora Ou cale-se para sempre Por favor Pare agora Senhor juiz Pare agora Senhor juiz, eu quero saber Sem este amor, o que vou fazer? Pois o Senhor Pois o Senhor Este homem caça Morta de tristeza Eu sei que vou ficar Por favor Pare agora Senhor juiz Pare agora Senhor juiz, este casamento Será pra mim todo o meu tormento Não faça isso Peço por favor Faz-me em alegria Viva e dê-se amor Senhor juiz Por favor Eu sei que o Senhor é bom sim Senhor juiz Ele é tudo o que eu amo É tudo o que eu quero E eu sou certa Que Ele também me quer Senhor juiz Por favor Escute Isso não se faz Todo mundo sabe que eu amo Que eu amo este rapaz Por favor Senhor juiz Por favor Pare agora Senhor juiz Pare Podem me prender Podem me bater Podem até deixar-me sem comer Que eu não mudo de opinião Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Daqui do morro eu não saio não Se não tem água Se não tem água eu furo um poço Se não tem carne eu compro um osso e ponho na sopa e deixa andar Deixa andar Fale de mim quem quiser falar Aqui eu não pago aluguel Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã Se eu morrer amanhã seu doutor Estou pertinho do céu E deixa andar Deixa andar Deixa andar E deixa andar Deixa andar Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu fui embora Mamãe, mamãe, não chore Eu nunca mais vou voltar por aqui Mamãe, mamãe, não chore A vida é assim mesmo Eu quero mesmo, é isto aqui Mamãe, mamãe, não chore Pegue os panos pra lavar Leia um romance Veja as contas do mercado Pague as prestações Ser mãe é desdobrar Fibra por fibra Os corações dos filhos Seja feliz Seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu fiz Eu quis, mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais Não adianta Eu tenho um beijo preso na garganta Tenho um jeito de quem não se espanta Braço de ouro vale dez milhões Eu tenho corações fora do peito Mamãe, não chore Não tem jeito Não tem jeito Pegue os panos pra lavar Leia o romance Leia o Cira Marta Virgem O grande industrial Eu por aqui vou indo muito bem De vez em quando brinco o carnaval E vou vivendo assim felicidade E na cidade que eu plantei pra mim E que não tem mais fim Não tem mais fim Não tem mais fim Que juventude é essa? Que juventude é essa? Vocês jamais não serão ninguém Vocês são iguais, sabe a quem? Vocês são iguais, sabe a quem? Tem sono no microfone? Vocês são iguais, sabe a quem? Aqueles que foram na Roda Viva E espancaram os atores Vocês não diferem em nada deles Vocês não diferem em nada E por falar nisso Viva Cacilda Becker! Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai matar esta saudade Sonho meu Com a tua liberdade Sonho meu No meu céu No meu céu A estrela guia Se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Melancolia Sonho meu Melancolia A madrugada fria Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Melancolia Cadê você? Cadê você? Cadê você? Oh marinheiro Oh marinheiro Oh marinheiro Oh marinheiro Oh marinheiro Quem te ensina a nadar Oh marinheiro Oh foi o tombo do navio Oh marinheiro Oh foi o balanço do mar Oh marinheiro O sol O sol O sol O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações O mal Será queimada a semente E o amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol Ou essas fontes murmurantes Ou essas fontes murmurantes Aonde eu mato A tua minha sede E onde a lua vem brincar Brincar Oh este Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e pandeiro Brasil 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 Eu sempre pensei no teatro Como sendo um grande mágico Parque de diversões Cheio de truques, de magia De sensações novas e surpreendentes Pode parecer uma definição ingênua Pouco profunda Mas é a partir daí Que acontece o meu trabalho Esse espetáculo é dedicado A todas as mulheres Que nasceram artistas Seres tão delicados Cujos principais instrumentos De trabalho São os sonhos E a fantasia A criança que eu fui Assistindo Escutando o trabalho Dessas grandes artistas Atrizes e cantoras Mulheres apaixonadas E apaixonantes Que de certa forma Contam a nossa própria história Essa criança permanece viva Dentro de mim Imutável Encantada E eu gostaria Que ela ficasse sempre comigo Para que juntas Pudéssemos cantar Dançar Representar Viver Viver Todas as nossas possibilidades De mulheres E de artistas E assim Sermos felizes Que ela ficasse sempre Eu recebi meu amigo de Lascostia Sim, mas tudo é silencio E os meus prazeres são duros Então, para me tornar companhia Eu me amarei, meu amor Meu amor Ele é todo o dia Eu lhe me amarei Eu me amarei, meu amor Meu coração, meu amor Meu coração, meu amor Eu me amarei Eu te coloco a duas Mas eles não estão a meu gré Aqui a fonte de Lascostia Que me amarei Eu me amarei Que vu, meu amor Ele é aprende Que vô, meu amor Eu me amarei Eu te coloco a hora Eu te coloco a hora De esperar Eu te coloco a minha nova amada Eu te coloco a minha vida 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 Temperar, as deusas têm é temperar Pura energia e temperar Pura magia e temperar Temperatura e paixão É que as mulheres sempre estão É que as mulheres sempre dão É que as mulheres sempre são Sempre serão A chave do seu tempo O charme de uma etapa O tapa na acomodação O vírus da alegria e o amor E o nó da solidão O brilho e a explosão da estrela Alimentando os corações Temperar, temperar Mulheres têm é temperar Pura energia e temperar Pura magia e temperar 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 A criança que eu fui Assistindo, escutando o trabalho dessas grandes artistas Atrizes e cantoras Mulheres apaixonadas e apaixonantes Que de certa forma Contam a nossa própria história Essa criança Permanece viva Dentro de mim Imutável Encantada Música 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 Legenda Adriana Zanotto